básico da matemática, né? Fração, potenciação, radiciação, logaritmos, trigonometria e funções. Saber interpretar a função do primeiro grau, do segundo grau, conseguir fazer alguns gráficos. Mas quando eu falo de saber esses conteúdos, não é decorar as propriedades, não é ser mestre em achar o X. Eu era mestre em achar o X quando eu estava na sétima série. Eu achava o X em todo o ano que o X eu estava circulando. Você tem que entender o que você está fazendo. Aí que está a diferença. Eu acho o X, mas não consegui por causa disso. Deus quis assim, você corta porque corta, você passa invertido para cima porque passa. Deus não tem nada a ver com isso, cara. Deus não tem nada a ver com isso. Tudo tem um porquê na matemática. Então tem gente que faz cursinho, faz cursinho, chega na faculdade e toma na cabeça. Porque no cursinho ele só decorou coisas. Não estou criticando o cursinho, pelo amor de Deus, não é isso. Dei aula para várias pessoas que fizeram o cursinho, chegaram na faculdade e tiveram dificuldade do mesmo jeito. Porque o cara só decorou, né? Então você tem que entender, saber o porquê. Por que a propriedade de log eu transformo a multiplicação em uma soma? Por que eu posso transformar uma raiz em uma potência? Por que eu posso cortar isso com aquilo? É isso que a pessoa tem que saber.